Olá, estamos de volta aqui no nosso canal aqui no YouTube, no canal do Aldemir Borges, publicidade coladinho com você com muito mais emoção. Sabe-se que o Rio, quando vai desbocar no oceano, ele treme de medo. Ele fica com muito medo, mas ele olha pra sua jornada, vê os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso pelas florestas, pelo povoado, e logo à sua frente vê o oceano. E ele sente um temor muito grande, mas ele sabe que ele não pode voltar. E ele desboca ali no oceano, e por ali ele se mistura e transforma-se em oceano, de rio em oceano. Somos unidades nesse mundo, e nós não podemos voltar para trás, e podemos voltar para a nossa existência. A existência é sempre para frente, tentando, você pode até estagnar na sua vida, se limitar aos seus potenciais, às suas capacidades, mas voltar você não pode. Você tem que seguir, e você tem em ficar. Uma árvore, por exemplo, muitas vezes sente vontade de sair do norte e para o sul, mas como ele enraizou naquele local, a raiz é tão profunda, ele já não consegue mais sair daquele local. Assim são as nossas mesmices, a nossa zona de conforto. Quantas vezes você deixou de fazer certas coisas por medo de errar? Quantas vezes? Várias, não é verdade? O nosso cérebro nos sabota, é o nosso grande amigo, ou o nosso inimigo está dentro da nossa cabeça, que é o medo, o medo de errar, o medo de não dar certo, o medo das pessoas não gostarem de você. A gente se torna sempre a mesma pessoa, igual a todo mundo, a massa de repetidores, por medo de mesclar todas as nossas capacidades e competências com o mundo, caminhando, andando, errando. E o erro é um dos maiores professores que você pode ter o erro. Você não pode persistir nesse erro, mas através do erro, ter novas percepções, novas competências, novas capacidades, ampliando esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, esse autodomínio das suas emoções, trabalhar os seus medos, as suas inseguranças. Se você temer de fazer aquilo, quanto mais você enfrenta o medo, menor ele fica. Quanto mais você foge daquele obstáculo, maior ele fica. Se você amplia essas coisas, se você coloca toda a atenção da forma negativa, essas coisas aumentam e você nunca desenvolve. E vira-se de medo, parafobia, síndrome do pânico, transtornos psicológicos, onde daqui a pouquinho está você precisando de auxílio de um psicanalista, de um psiquiatra para poder contornar esse medo descontrolado. O medo controlado é muito importante, mas é importante ter ousadia, é importante arriscar, ter metas, ter objetivos. Como é bonito ter sonho. Sonhar é da natureza humana. Tudo que existe no mundo um dia foi elaborado, pensado e meditado por alguém antes de ser concretizado em cimento, mármore, madeira e papel, foi um sonho, foi através de ousadia, de repetição, de mergulhar nesse oceano da existência, da sabedoria, do conhecimento, das novas técnicas, da reprogramação mental, espiritual e emocional. Conhecente a ti mesmo e conhecerá o teu poder. Aldemir Borges, publicidade. Roladinho com você, com muito mais emoção. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com seus amigos. inscreva-se no meu canal, dá o seu like aí. Que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E essas é as fortes abraços. Beijo enorme. Tchau. E até o próximo encontro.